Oi! Hoje estamos em um lugar totalmente diferente. Vou fazer um almoço para alguns amigos que eu adoro demais. Vocês já sabem que eu vou cozinhar um maravilhoso risoto de tomate seco. Vamos lá? Aqui eu vou usar caldo de legumes industrializado, mas você pode preparar na tua casa. É super fácil. Você vai precisar de duas cenouras, um caldo de salsão, uma cebola, três folhas de luro, três cravos da Índia, cinco grãos de pimenta do reino e dois litros de água. A primeira coisa que você vai fazer é descascar a cebola e cortar em quatro pedaços. Pegue a cenoura e corte grosseiramente. Lave bem o seu salsão e também corte em pedaços. Você vai colocar todos esses ingredientes em uma panela e levar ao fogo para cozinhar durante meia hora. Numa peneira, você vai coar o seu caldo e usar no preparo do risoto. Se você quer congelar o seu caldo, então coloque em porminhas de gelo, leve ao congelador, depois só retire e coloque dentro de uma sacolinha plástica ou dentro de algum pote. Se você deixar o seu caldo na geladeira, ele dura uns cinco dias. No congelador, ele vai durar três meses. Chegou o momento de preparar o risoto. Você vai usar duas panelas. Em uma panela, você vai colocar o seu caldo e manter ele sempre quente, com o fogo ligado para o máximo. Eu vou usar o arroz árvore para preparar o meu risoto. Porém, existem vários outros tipos de arroz. Clique aqui para conferir um especial que eu já publiquei lá no blog Lugar com Pimenta. Para duas pessoas, 250 gramas é o ideal. Também vai usar 200 gramas de tomate seco picado, uma taça de vinho branco e queijo ralado à vontade. E o sal. O sal você vai deixar para o final do preparo, se você estiver usando o caldo de legumes industrializado. Se você fez o caldo caseiro, então você já adiciona a sal desde o começo, a quantidade que você achar melhor. Coloque a sua panela no fogo, adiciona duas colheres de manteiga e deixa derretendo. Agora você vai colocar a cebola até ela dourar. Adicione arroz, deixe ele fritando, claro, cuidado para não queimar ou dourar o arroz. Adicione a taça de vinho, deixe ele fervendo para sair todo o álcool e o arroz absorver bem o sabor. Aos poucos, você vai adicionando caldo de legumes. Ele não pode ficar muito caldo e também não pode ficar faltando caldo para não queimar o seu arroz. E sempre mexendo até o final do preparo. Quando você estiver mexendo o seu risoto, passe bem a colher ao fundo para não grudar o arroz nos cantos da panela. Para todo o arroz ficar bem cozido. Quando seu arroz estiver quase pronto, é o momento de colocar o tomate seco. Como eu saberei que o arroz está pronto, você vai pegar e você vai colocar um grãozinho no dente e ver se ele está firme, porém macio. Se ele ainda estiver um pouquinho duro, você tem que continuar colocando caldo até ele chegar a esse ponto. Essa é a hora de finalizar o risoto. Eu vou pegar as duas colheres de vanteiga, colocar no risoto, mexer bem, adicionar o queijo. Continuar mexendo, tampar a panela e deixar descansar durante 5 minutos para pegar bem o sabor do queijo e o arroz ficar bem brilhoso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça do meu joinha. Também não esqueça de ativar o sininho aqui embaixo para receber notificação sempre quando tem vídeo novo aqui no canal. E me siga nas mídias sociais. Vamos ver como ficou? Não esqueça de ativar o sininho aqui embaixo. tchau, 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 tchau.